É verdade. Bom, Daniel, o que a gente tem para trazer no programa de hoje? A nossa primeira informação envolve um assunto que a gente falou bastante aqui, a gente debateu sobre esse assunto aqui durante um tempo e parece que tem gente querendo resolver os B.O.s que estão surgindo por lá, não é isso? É verdade. A gente falou sobre as mudanças do SBT, inclusive cobramos aqui no nosso programa que o SBT fosse mais insistente em tentar coisas novas também, né? As coisas estão muito meeiras lá, não estão levando muito a sério, parece. E a informação que a gente recebe é que a Dani Beirute, a Dani Bey, né? Que é filha do Silvio Santos e agora é diretora de programação também, está planejando algumas mudanças já para os próximos meses, olha só. A gente sabe que ela está colocando ali a situação, né? A grade de programação um pouco mais nos eixos, está tentando pelo menos. E a informação que a gente recebe é que alguns programas, né? De menor faturamento devem ser retirados do ar de forma gradual, tá? Eles estão hoje aí no terceiro lugar de audiência na Grande São Paulo e a vontade é numa mexida de grade ali aos sábados, né? Mas não de maneira imediata, segundo o Flávio Rico do R7, tá? Eles têm ali, querem tomar uma precaução, né? Por conta dos contratos que precisam ser cumpridos, alguns têm cotas publicitárias também, né? Que não podem ser deixadas de lado, mas também não dá para entregar uma ação de merchandising num programa que está flopando em audiência. E aí, nos sábados, um dos maiores nomes que a gente vê é o do Raul Gil, né? A programação dos sábados é ocupada basicamente por enlatados, das seis às onze e meia, das seis da manhã às quinze e trinta da tarde, né? Depois, o cinema em casa, que deve voltar para o ar na nova grade de programação, lá por volta das três e meia da tarde, ele entregaria para o Raul Gil às dezessete e trinta. Então, a grade seria composta ali pelos enlatados, deixando o Raul Gil um pouco mais para o finalzinho da tarde. Então, basicamente, começaria com os desenhos pela manhã até às três e meia da tarde, depois o retorno do cinema em casa, a partir aí das três e meia da tarde, entregando às cinco e meia para o Raul Gil. Já a faixa noturna, que é preenchida pelo SBT Brasil, Esquadrão da Moda e Bake Off Brasil, deve ter alguma reformulação de horário para mais ou para menos, mas a gente ainda não sabe. Porém, é aquilo que a gente estava comentando antes aqui, em outras edições do nosso programa. O programa do Raul Gil, ele dá uma certa audiência, mas é aquela coisa muito cansada, né? É um programa que deve sair da grade nos próximos anos, mas que essa saída vai ser gradativa, pelo que a gente percebe, né? E é muito aquilo do que a gente estava falando uma vez, né, Ítalo? Que no Brasil tem essa cultura de levar os apresentadores à exaustão, né? Coisa que lá nos Estados Unidos não é muito comum. Quando a emissora já vê, fala, olha, já está na época de você se aposentar, né? Que tal você ter um formato diferente? Ou, às vezes, eles, né, dependendo da emissora lá americana, eles tiram do ar mesmo. Mas aqui no Brasil devia existir essa cultura também de, ao longo do tempo, você mostrava para o professor, olha, você já trabalhou a sua vida inteira, você não acha que é um momento de você curtir sua família, descansar um pouco, viajar, né? Que eu acho que é o caso do Raul Gil. É um ótimo apresentador, tem muita lenha para queimar, mas será que ele consegue aproveitar a família, os netos, os filhos, a esposa? Porque, pô, trabalhar, mesmo que o programa seja semanal ou, enfim, diário, é muito corrido, né? Tem toda uma preparação ali, não é simples de ser, né? E o Faustão se aposentou, né? Exatamente falando sobre isso, sobre curtir a família, né? Sobre ter mais um momento aí com a família, com os filhos. Mas, ao mesmo tempo, Daniel, eu acredito que falta muito uma posição mais firme do SBT. Porque eu não acredito que seja cultural no Brasil isso, não. De manter esses apresentadores no ar, tipo assim, até realmente chegar à exaustão. Porque eu vejo que a própria Globo está fazendo isso e mudando, né? Com o passar do tempo. O SBT é um canal, assim, mais tradicional, né? Gosta de manter as suas estrelas ali o máximo possível. Já a Record, a gente percebe que... Quais são os programas da Record que são tão duradouros assim, né? Acho que não temos nenhum. O jornal da Record. Só o jornal, né? Que não tem jeito mesmo. Fala que eu te escuto. Olha aí, esse também é bom porque financia, né? O resto da grade inteira. Mas é basicamente isso, né? Eu acho que o programa do Raul Gil não foi tirado do ar ainda. Exatamente por esse ponto que foi levantado dos merchans, né? Dos contratos, porque o próprio Raul Gil já sabe que o programa dele está para sair do ar. Ele já conversou com a equipe. A gente já trouxe isso aqui no programa antes. Que ele já imaginava que isso fosse acontecer. Primeiro na pandemia e agora nesse momento também. Porque ele sabe que o programa dele já não é mais aquela mesma atração que dava aquela mesma audiência de antigamente. Que bombava, que incomodava a TV Globo. Que realmente era um grande fenômeno. E isso é demérito do Raul Gil? Não, gente. Isso é demérito da emissora que não buscou renovar o formato do programa do Raul Gil. Que está vendo os números caírem e está completamente acomodada. Que acha que é normal isso acontecer. E que prefere ficar pondo um monte de enlatada do que oferecer uma coisa nova para o público. Então quando o público muda de canal, dos dois, um. Ou é porque o programa não agradou. Ou porque realmente é o mais do mesmo. E a gente vê que o programa do Raul Gil, infelizmente, se tornou o mais do mesmo. E não está sendo benéfico com a história do Raul Gil. Que sempre foi um dos maiores apresentadores da televisão brasileira. E esse problema dos sábados se tornou uma constante no SBT. Porque fica em terceiro, fica em quarto lugar muitas vezes. Exatamente porque é um dia que não tem nenhuma expressividade a audiência do SBT. A gente sabe que quando você enche o canal de enlatado. Quando tiver alguma coisa ali inédita para ser exibida. Vai ser justamente prejudicada. Porque a audiência que estava antes não estava ajudando. Vai pegar ali em baixa e o resto vai ser todo prejudicado também. Então é basicamente isso. Eu vejo com bons olhos essa tentativa da Daniela Beirutti. De renovar. Mas assim também, renovar, renovar. Não vamos tirar um programa para colocar enlatado. Porque você falou que vai botar filme. Filme para mim é enlatado, pô. Filme para mim é enlatado. Então por que a Globo é líder? Só por causa da qualidade? É por causa da qualidade também. Mas é porque quem concorre com a Globo. Não tem a capacidade de construir uma grade que seja competitiva o suficiente. E muitas vezes, gente, não é falta de dinheirar. É porque a Globo tem bilhões em caixa. Pô, a gente viu várias ideias boas saindo de emissoras que não tinham dinheiro. O pânico veio da RedeTV. O pânico não tinha dinheiro na época. O encrenca, né? O maior exemplo. Pô, bombou por muito tempo, né? Eu gosto de citar a RedeTV porque eles tentam muitas coisas. E as coisas dão certo. E acaba saindo de lá. Outro exemplo foi o próprio UFC. O UFC bombou na RedeTV num jeito que a Globo comprou o UFC pouco depois. Então, assim, tem que tentar coisas novas. Se não tentar, realmente, não vai alcançar um público novo. Vai ficar sempre naquela mesma coisa. E o SBT eu vejo muito acomodado. É um canal bem acomodado. Eu concordo com você. Tenho um carinho afetivo muito grande pelo SBT. Cresci assistindo por muito tempo o SBT. Mas, ao longo desses últimos anos, eles se acomodaram num nível que a gente vê todo domingo, por exemplo, comemorando ali a liderança da Eliana no horário. Mas, você para pra assistir o programa Eliana, o que que tem de diferente, né? Não tem nada. Ele é aquela mesma coisa todo domingo. Se arrasta todo domingo. Mas, é uma coisa que tá dando certo. Então, maravilha. A gente até entende não querer mudar o que tá dando certo. Mas, agora, a gente trouxe a informação aqui essa semana que o Fofocalizando tá apanhando da Recó TV, exibindo reprise de novela, onde já se viu, a gente vê um programa ao vivo repercutir menos do que uma novela que já foi gravada há 10 anos atrás. Então, assim, realmente, a gente percebe que ali eles até tão tentando modificar algumas coisas, trouxeram aquele tipo, aquele espelho meu, né? Com os artistas. Mas, não é o suficiente pra concorrer em um programa da tarde, um programa vespertino, que é uma das faixas mais difíceis de você trabalhar. A faixa vespertina. Mas, precisa ter essa reformulação mesmo. Eu acho que tirar 6 por meia dúzia, ah, mas vai subir o Ibope porque é um filme. Mas, a que custo que vai subir o Ibope? Porque o interesse de ter Ibope é também ter público fiel. Um público que vai voltar. E você meter um filme ali não significa que vai ser o mesmo Ibope toda semana. Depende muito do título, do que vai ser exibido. Então, o SBT tá muito acomodado. Por isso que a gente sempre ressalta que abande a RedeTV. Que mesmo sem dinheiro, mesmo sem condições, eles estão tentando ainda trazer alguns formatos novos. Estão fazendo parcerias. A RedeTV lançou agora a sessão Dorama, né? Que a gente até falou nos bastidores aqui. Que achei até bacana a ideia. Porque é um produto barato pra comprar. E que tem um apelo grande no Brasil. As pessoas gostam de ver ali o Dorama. Quem tá apresentando, inclusive, é a Fernandia Siqueiroli. Um abraço pra ela aí. Nessa nova jornada, né? Então, eles estão tentando abande, criando o melhor da noite, criando outros formatos. É uma coisa que a gente não vê o SBT fazendo. Tá no terceiro lugar? Tá no terceiro lugar. Mas era pra estar no segundo e ficou por muito tempo no segundo lugar também. Tá faltando esse tchan. Aí de falar, ó, vamos investir. Vamos pegar isso aqui e vamos mudar. Tem programa lá que assim, já não dá mais pra assistir. Quem assiste é aquele público que você não vê que o programa tá sendo renovado, sabe? O público assiste, mas daqui a 10 anos, esse pessoal já não vai tá mais aqui. Eles produzem ali, parece que, programas pra pessoas idosas. E só. Você tem que renovar a grade de programação. Não adianta investir todo o dinheiro numa novela que vai dar 4 pontos de audiência. Quando dá, né? E falar, não, maravilha, estamos criando conteúdo. Antes de deixar de fazer novela, investir em programação. Investir, né, Ítalo? Todos os milhões que eles gastam aí nesses episódios das novelas, que já são de baixo orçamento no SBT, não é igual na Globo. A gente já vê um negócio meio sitcom, assim, pra economizar o recurso, né? Mas antes parar de fazer novela. E parar de reprisar também novela, porque, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais ver essas novelas reprisarem. O SBT acabou virando o sinônimo... Na minha concepção, tá perdendo muito aquele negócio do programa de auditório e virando o canal da reprise. É, virou enlatado, né? Antes eram as novelas mexicanas, assim, mas era até uma quantidade razoável. Hoje, realmente, ultrapassa qualquer limite. Eu acho que tá fora do controle mesmo, porque acomodou. Vamos comprar aqui um monte de novela e enfiar na programação de qualquer jeito. Parece que se tornou isso. Olha, o ADDI comentou aqui que a Globo é líder, mas que tem várias manobras, que tem público, mas gostaria de ver a Globo por mais 4 anos sem dinheiro público. Bom, a Record passou os últimos 4 anos recebendo uma bolada de dinheiro público. A Record, a Band, o SBT, e o próprio governo federal, no governo Jair Bolsonaro, percebeu que não valia investir nas outras emissoras, porque não tinha o mesmo impacto que a Globo tem sozinha. Então, assim, não é só a questão da TV Globo a receber dinheiro público e ser grande. Recebeu, sim, muito dinheiro público e é grande por conta disso. Mas, exatamente, as outras emissoras também receberam dinheiro público durante todo esse outro tempo. Nesse último governo do Bolsonaro, foi a emissora, a Record foi a emissora que mais recebeu, juntamente com a SBT. A Globo foi reduzida, assim, drasticamente. Isso não apareceu em nada na audiência da Globo. A gente não viu a audiência da Globo cair em nenhum momento. Pelo contrário, a gente viu, durante a pandemia principalmente, a Globo dar pico de 40 pontos com novela repetida. Então, assim, não é questão somente disso. Existe, obviamente, existe sim o tamanho da Globo, que é uma emissora muito grande, que é algo que vem de muitos anos, mas existe exatamente essa acomodação da concorrência. As emissoras concorrentes não conseguem produzir um conteúdo que seja relevante o suficiente para que o público permaneça lá. Então, a Globo é gigante hoje porque existiram falcatruas no passado? Não duvido. Mas, ao mesmo tempo, não dá para colocar isso, aí tirar também essa culpa das outras emissoras. Eu acho que tem muita emissora querendo promover igreja, a emissora querendo promover show de prêmios, e um pouco preocupada com o público, com a produção de conteúdo. Uma outra coisa... Eu queria comentar a respeito disso brevemente, porque eu acho que a Globo é um dos maiores exemplos de unificação de conteúdo. Antes, o que significa unificação de conteúdo? Antes, cada empresa do grupo Globosat, das organizações Globo, tinha um CNPJ à parte, tinha uma equipe à parte. E aí, com o tempo, eles entenderam que não tinha essa necessidade e juntaram tudo em uma só Globo. Quando a gente fala isso do governo e tudo mais, esses dados que o Ítalo trouxe não são informações da cabeça dele. estão no portal da transparência, dá para consultar lá. O governo, ele compra ali uma cota de patrocínio em cada emissora, ele não pode tirar 100%, afinal tem que ter uma distribuição ali, mas ele pode aumentar uma cota aqui, uma cota ali, e o próprio governo viu que não era vantajoso você investir, por exemplo, numa rede TV, um bilhão numa rede TV, que não vai ter o mesmo retorno que você teria na Globo ou na própria rede Record. E aí, a Globo, ela sempre teve uma jogada, que eu acho que é uma jogada de mestre, que é a venda de conteúdo a cabo. Para quem não sabe, as operadoras de TV por assinatura, elas pagam pelo sinal do GNT, dos canais adultos, do Multishow, do Mais Globossat e assim por diante. E nesse pacote, está o sinal da rede Globo aberta. E a Globo ganha muito dinheiro com isso, produzindo conteúdo para o cabo. E além disso, teve aquela cartada que eu achei que foi um checkmate, que foi um investimento que a gente nunca viu antes aqui no nosso país, que é no streaming. O Brasil, ele é muito deficiente de streaming, mas Daniel tem Netflix, gringa, Amazon Prime, gringa, Star Plus, Disney Plus, gringos. O único streaming brasileiro que realmente pode se chamar de streaming é o Globoplay. Ah, mas tem o Play Plus. Play Plus é uma plataforma super tupiniquim, que a Record fez nas coxas, que é uma porcaria, é horrível de você navegar ali, ele cai, ele trava, dá problema, é uma merda, é uma merda. USBT Vídeos, nem é plataforma de streaming. Quando você coloca um vídeo no YouTube e põe lá, não é streaming. O da Band também não é. Então, a única empresa que realmente investiu em tecnologia, gente, é muito caro para você fazer uma plataforma. É muito caro. Foi ali a Globo. E que está conseguindo muitos assinantes, né? Então, eles conseguiram amarrar a programação da TV aberta, da TV fechada, no streaming muito bem. E as pessoas pagam para ver isso. E isso, o que antes era o Globo Vídeos, né? Que era meio picado, assim, não era um catálogo. Você tinha que assinar e caçar os vídeos ali. E hoje está muito simples na tela do telefone em um aplicativo que realmente funciona. No começo era horrível. Mas tudo que é lançado, sempre é lançado meio meia boca e vai melhorando com o tempo. Então, a Globo sempre foi muito importante nisso. E é a maior emissora da América Latina. Não tem como negar. Então, uma queda de audiência, né? Que a gente sempre vê essa justificativa de a audiência está caindo. Mas está caindo para todo mundo. Para todas as emissoras. Até para as nanicas que estão perdendo audiência. E a Globo segue como a maior produtora de conteúdo do nosso país. Então, é muito importante a gente parar para pensar isso. Há um tempo atrás, a Record chegou a fazer o cabinho da liderança. Investiu muito em elenco, em programação, em produção. Mas abandonou, né? Está na mesmice até hoje, por escolha da gestão deles mesmo. Eu acredito que se a Record tivesse feito isso, já teria falido, inclusive. Porque hoje a Record está vivendo uma séria crise. A gente sabe disso. Porque realmente a televisão está perdendo espaço para o streaming. Mas, ao mesmo tempo, tem isso, né? Esse caminho da liderança foi um investimento gigantesco que a Record fez. E assim, incomodou a Globo, mas não conseguiu tirar do trono. Mas vamos lá, então. Vamos girar aqui o nosso papo da fofoca. Quero agradecer ao pessoal que está acompanhando aqui. O ADNI também. O K-Shop Brasil, que falou que está de São Paulo, capital. Aê! Um abraço para a gente aqui também. Muito obrigado, gente, por estar interagindo. Claro que a gente vai ler os comentários, mas às vezes também não dá para ler tudo. É verdade.